Coragem nunca tive de falar Esse medo cala a bola do coração Esse lenço me deixa na solidão Nunca quis ficar nessa situação Com esse medo e com essa decisão Tô na dúvida, não sei o que farei Não dá mais, eu não posso te encher Eu tento, mas não consigo me passar Não posso voltar, sabe que tem um segredo pra voltar Não dá pra segurar, eu tiro no quadro Não dá pra segurar, não dá pra segurar Não consigo controlar meu sentimento Meu coração, eu tenho culpa de meu coração Eu te amo e nunca vou te lembrar Não dá pra segurar, eu tento, mas não consigo me passar Eu te amo e nunca vou te lembrar Eu te amo e nunca vou te lembrar O que é que é que é que é? O que é 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 Obrigado.